Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Em edição de sábado 13 de junho de 2020, vamos almoxerce! Pesquisa revela aumento no número de pessoas com anticorpos contra a Covid-19 no Rio. Número saltou de 4% para 28% nas últimas semanas em amostras que foram coletadas em doadores de sangue, segundo o Hemorio. Fotos Praias do Rio ficam lotadas em sábado com sol forte. O Brasil ultrapassa 40 mil mortes e tem quase 900 mil confirmados com Covid-19. Rio pode ter governador cantor caso o Witzel sofra impeachment. Paulista de Santos, vice-governador Cláudio Castro, já lançou dois discos com músicas católicas. Ex-Fluminense afirma que o Flamengo não jogou de igual para igual contra o Liverpool. Jogador participou da decisão do Mundial de Clubs em 2006 pelo Inter de Porto Alegre. Repórter da Globo que ganhou declaração de amor ao vivo recebeu o porquê de coxinha. Casal caiu assim definitivamente nas graças das redes sociais e se tornou meta de relacionamento de muita gente. No Notizap, programa Prato Cheio e Governo dão cesta básica para quem compartilhar link no Notizap. E vocês vão saber por que isso não é verdade. E a outra notícia no Notizap, enxofre do alho previne e cura o coronavírus. Você vai saber por que isso também não é verdade. Estas outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Moinho que já está no ar para você. E você, já deu seu like bem gostosinho? Não? Então, dê seu like. Dê seu like bem gostosinho, tá bom? Então, dê seu like bem gostosinho. E mais, além disso, ative o sininho no Jornal André Moinho. Primeiro você se inscreva, você que está me vendo no Jornal André Moinho pela primeira vez. Me inscreva não, se inscreva, desculpa. Se inscreva no canal André Luiz, alvo de Amorim. Meu Luiz conhece, meu Amorim com M de mamãe. E, além disso, além disso, faça o seguinte, dê aquele like bem gostoso. E, além disso, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos do Jornal André Moinho. Plim, 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 plim. Ativa o sininho, tá bom? Para receber as notificações dos vídeos do Jornal André Moinho e de meus outros vídeos também. Tá ok? Então, tá legal. Bora para as notícias? Bora lá. As notícias, por favor. Pesquisa revela aumento no número de pessoas com anticorpos contra a Covid-19 no Rio. Número saltou de 4% para 28% nas últimas semanas em amostras que foram coletadas em doadores de sangue, segundo o Hemorio. O Hemorio, o Hemocentro Coordenador do Rio de Janeiro, liberou neste sábado resultados preliminais de uma pesquisa inédita que agora eu não posso, tá mãe? Eu estou ocupado aqui gravando o jornal, tá mãe? Não posso agora. Estou gravando o jornal. Não posso, tá mãe? Rio. O Hemorio, o Hemocentro Coordenador do Rio de Janeiro, liberou neste sábado resultados preliminais de uma pesquisa inédita que aponta crescimento na presença de anticorpos entre a população. Os dados analisados em parceria com pesquisadores da SES, ou SERS, o ERG, o FRJ e o Fiocruz, indicam que 28% dos doadores de sangue que estiveram no Instituto, nas últimas duas semanas, já desenvolveram anticorpos contra a Covid-19. A taxa é de apenas 4%, nas primeiras semanas de abril. O estudo, que já contou com 7.286 pessoas, continua sendo realizado e tem como objetivo mapear o índice de pessoas infectadas e quantos corpos no Estado. Diretor de Morril, Luiz Amorim, considera os dados importantes para o mapeamento da evolução da Covid-19 e afirma que os testes seguirão até o final da pandemia. Os doadores de sangue podem ser considerados uma população sentinela que nos possibilita acompanhar a curva da doença. Surpreendentemente, um número considerado de doadores já possuem anticorpos contra o novo coronavírus, o que pode refletir a realidade da população em geral. Pontua Morril. A expectativa é que até o final de julho, mais 3 mil pessoas participem da pesquisa que escolhe pessoas aleatórias que vão ao EMURI, Instituto responsável por abastecer com sangue as principais emergências, maternidades e unidades de saúde. Fotos. Bom, só se você vai confiar no site do Jornal do Dia. Praias do Rio ficam lotadas em sábado com sol forte. Brasil ultrapassa 40 mil mortes e tem quase 900 mil confirmados com Covid-19. Rio. Em meio à pandemia, houve aglomeração na Praia da Barra, neste sábado na zona oeste do Rio. A circulação nas areias e a entrada no mar ainda estão proibidas. O Brasil ultrapassa 40 mil mortes e tem quase 900 mil confirmados com Covid-19. Mas, muitas pessoas estão vivendo normalmente sem uso de máscara e sem evitar aglomerações. Hoje, na Barra, foi possível ver, inclusive, crianças circulando na areia e banhistas jogando vôlei. Ou futebol, né? Como que? Entre as imagens, apenas um ambulante e poucas pessoas no calçadão usavam máscara. Rio pode ter governador cantor caso o Víxel sofra impeachment. Paulista de Santos, vice-governador Cláudio Castro, já lançou dois discos com músicas católicas. Rio. Desde o professor Darcy Ribeiro, eleito em 1982 na Chapa de Leona Brizola, o Rio vinha tendo vice-governadores com histórico político conhecido. Francisco Dornelis, Luiz Fernando Tazão, Luiz Paulo Conde e Benadita Silva. Os mais recentes já eram figuras atuantes na política fluminense quando foram eleitos. Como Cláudio Castro, o vice de Wilson Witzel, que pode se tornar governador caso o impeachment do mandato Tayo avance, a história é diferente. Sua atuação se deu mais nos bastidores do que sobre o Zola Force. De semblante fechado nos compromissos públicos, mas simpático ao conversar, Castro tem trajetória longa em outro meio. O católico cantor, o O2 do Palácio Guanabara, que já lançou dois discos solos, e antes integrava a banda em nome do pai. É fácil achar bíblos, que até hoje são postados em seu canal no YouTube, nos quais, por vice, exibe a cantoria. Num dos clipes mais recentes, ajoelha-se diante do Cristo Redentor. Na política, antes de compor a chapa do ex-juiz Azarão, Castro era vereador de primeiro mandato no Rio e tinha trabalhado como chefe de gabinete na Alerje, Assembleia Legislativa do Estado do Rio, que abriu na quarta-feira o processo de impeachment de Witzel. Chegou a parceria com o atual governador, meio por acaso. O PSC, partiu de ambos, não conseguiu compor aliança contra as legionas para a eleição, o que acabou levando à indicação de um nome interno para a vice. Sobre o paracasto, assim como a maioria dos mandadores do Estado, naquele momento, o vereador não tinha ideia de que eles poderiam ser eleitos. Influência no Detran. O cantor católico assumiu como missão, no início do governo, de lidar com órgãos como o Detran, um dos mais conhecidos pelos esquemas de corrupção dos anos anteriores no Rio. O departamento é um dos que tem, hoje, influência do pastor Everaldo, presidente nacional do PSC. Durante a pandemia do novo coronavírus, Covid-19, Castro vinha coordenando um mutirão de distribuição de cestas básicas e foi escalado recentemente para correr atrás do... na verdade, para correr contra o prejuízo político de vício na alérgica. O governador desonelou, há duas semanas, o secretário da Casa Civil, André Moura, responsável pela interlocução com os deputados. Ou seja, eles estão às mãos do primeiro beneficiário por um eventual impeachment, articular contra o impedimento e a situação é complicada. Todos os 69 deputados presentes na sessão concordaram com a abertura do processo. Apesar de que os pedidos de afastamento terem como base jurídica a apoiação placebo que atingiu o governador após indícios de corrupção na saúde em plena pandemia, a tentativa de tirar vítia do cargo também carrega forte contexto político. mediação na alérgica. A relação do governador com a Assembleia já vinha esgarçada. Ex-secretário de desenvolvimento econômico e homem forte do governador, o advogado Lucas Cristão, simbolizava o que os deputados consideram o modo desrespeitoso com o qual o executivo lidava com o legislativo. Ele foi exonerado na semana passada em uma tentativa de aceno alérgica, mas a iniciativa pode ter sido tomada tarde demais. Castro foi chefe de gabinete de Márcio Pacheco, PSC, com quem também já dividiu os palcos de shows católicos. Líder do governo na casa, até pouco depois da placebo, o deputado entregou a função após a exoneração de André Moura. Até agora não há um novo líder estabelecido e o que sobrou foi a aposta na capacidade do diálogo do vice. Paulista de Santos Assim como Vipse, o Castro não nasceu em terras luminenses. É de Santos no litoral paulista e foi para o Rio ainda criança. Entre os que o acompanham no trabalho é tido como conciliador. Nas agendas públicas do governador está sempre lá, mas pouco fala. Há uma grande preocupação entre aliados em evitar que ele seja acusado de traição, algo comum em um país que tem história conturbada de vices. O vice, dizem interlocutores, jamais imaginava que poderia assumir tão cedo o governo. O horizonte mais próximo na sua avaliação seria a eleição de 2022, caso Vipse de fato concretizasse o desejo de concorrer à presidência. Diálogo aberto ao diálogo é um elogio feito aliados de diferentes esferas, como prefeitos do interior, que precisam de interlocução com o governo e também parlamentares. Ambos os grupos reclamam da dificuldade de conversar com Vipse e classificam Castro como uma espécie de antítese dele. Sabe conversar e aprimorar ideias, sabe o lugar que ocupa, comenta um prefeito referindo-se ao fato de o governador ter se perdido no cargo. Vipse está sendo vítima de si mesmo. Nessa tentativa de não parecer um traidor, há quem, ou melhor, nessa tentativa de não parecer um traidor, há quem esteja aconselhando o vice a moderar no nível de defesa que faz o governador. Isso porque, caso os supostos crimes cometidos pelo monetário sejam provados no futuro, Castro pode acabar sendo pintado como alguém que defendeu um condenado pela justiça. No curto período como vereador, o vice tinha um bom trânsito entre políticos de diferentes visões ideológicas. Entre os projetos apresentados, orgulha-se do que destina 10% da arrecadação das multas de trânsito para pessoas com deficiência. Convicto de que ele e Vipse não sejam eleitos para o governo, Castro caiu na gargalhada quando o resultado da apuração do pleito de 2018 começou a aparecer na televisão. Ex-Fluminense afirma Flamengo não jogou de igual para igual contra o Liverpool. O jogador participou da decisão do Mundial de Clubes em 2006 pelo Inter de Porto Alegre. Campeão Mundial pelo Internacional em 2006 quando os gaúchos vencem o Barcelona por 1 a 0, o volante Wellington Monteiro afirmou que o Colorado foi o melhor time brasileiro em finais do Mundial de Clubes. Em entrevista ao Voz do Gigante, o jogador que também somou passagem pelo Fluminense e minimizou a partida do Flamengo contra o Liverpool em dezembro de 2019. O melhor jogo de todos os mundiais até hoje foi o nosso. Todo mundo fala mas o Flamengo não jogou de igual para igual com o Liverpool. Todos os jogadores daquele grupo estavam tendo a chance da vida no futebol. Tentando de todas as formas encontrar um clube para fazer história. E quem viveu com a gente aqui em 2006 sabia que desde sempre a gente seria campeão comentou Monteiro. A histórica partida do Inter de Porto Alegre com o gol de Adriano Gabiru foi reexibida pela RDS-PV no último domingo. No ano passado o Flamengo acabou derrotado pelo time inglês na corrigação com o gol de Roberto Firmino. Um mês antes da decisão do Mundial de Clubes o rubro negro de Jorge Jesus havia vencido a Libertadores contra o River Plate e o campeonato brasileiro. No WhatsApp começando notícias sendo desmentidas e vamos embora. Programa Prato Cheio e Governo dão cesta básica para quem compartilhar link no WhatsApp. O Governo Federal por meio do Programa Prato Cheio está dando cesta básica gratuita para quem entrar em um site e compartilhar um link com amigos no WhatsApp. Não, não é de hoje que supostas ofertas de programas sociais do Governo têm sido usadas como isca para golpes no WhatsApp. Na pandemia da Covid-19 essa mensagem se intensificou. A mais nova fala-se de um programa chamado Prato Cheio. De acordo com a mensagem que circula online o Governo Federal está dando cestas básicas para quem entrar em um site na versão que vimos que é o Prato Cheio www.cexta-basica.com Preencher dados pessoais e compartilhar um link com amigos no WhatsApp. Vamos confiar a mensagem que circula online e o texto no site? A mensagem em redes sociais é a seguinte Programa Prato Cheio e Governo Federal cadastre-se e solicite agora mesmo sua cesta básica gratuita. Acesse aí o site citado texto no site informe seu estado selecione um estado informe sua cidade selecione uma cidade seu nome completo em abreviações cadastrar Governo Federal benefício disponível você tem direito a uma cesta básica mensal inscrições até 10 de junho de 2020 solicitar entrega para solicitar entrega do MCIA sua cesta básica mensal compartilhe agora essa informação com seus familiares e contar no WhatsApp solicitar agora vem cá né Programa Prato Cheio e Governo dão cesta básica para quem compartilhar link no WhatsApp a mensagem se espalhou com muita força na internet e chamou atenção até porque a crise está complicada mas será mesmo que o tal anúncio do programa Prato Cheio é real a resposta é não calma calma aí que a gente explica tudinho tintim por tintim para vocês na realidade não há muito o que explicar isso porque a mensagem em questão segue o mesmo modus operandi de outros golpes que visam apenas roubar dados do internautas no WhatsApp e fazer golpistas ganharem com publicidade mesmo que você siga todos os passos nada acontece no final né desde que o coronavírus se tornou um problema no Brasil já desmentimos diversos golpes do tipo governo vai dar dinheiro para quem compartilhar já falamos de falsos anúncios de anúncio ou de auxílio emergencial valigais aluguel social e outros fizemos até quer dizer o pessoal né do na verdade desmentimos ou fizemos na verdade foi quem fez isso foi o site boaz.org né o boaz.org fez um vídeo falando do assunto hum só por desencargo o boaz.org resolveu pesquisar sobre o assunto logo descobrimos que não quer dizer logo o site né boaz.org descobriu que não existe nenhum programa no governo federal chamado prato cheio o único programa do tipo é o do governo do distrito federal e está direcionado apenas para os moradores de lá ou seja a mensagem está anunciando um programa que não existe resumindo a história que aponta que o governo federal está dando cestas básicas em um programa chamado prato cheio para quem compartilhar um link com amigos no whatsapp é falsa não passa demais um golpe que circula na internet e é relacionado ao assunto até porque né essa mensagem não foi circulada muito na grande imprensa aí o pessoal cai direitinho é na mensagem do whatsapp né o pessoal quer se informar pelo whatsapp e o pessoal não e a imprensa não divulga muito né aí o povo besta cai nessa conversa né pra você ver como existe muito espertalhão no é nesse período do caos né enxofre do alho previne e cura o coronavírus que é a covid-19 será mesmo que cura comer um dente de alho por dia ajuda a repor o enxofre previne o coronavírus e cura a covid-19 será lá na primeira fase das fake news sobre o coronavírus um dos assuntos mais recorrentes eram receitas de curas milagrosas para a doença esse tipo de boato deu lugar a outros relacionados mais ligados ao debate político no país e a covid-19 mas não se encerrou não a última receita que surgiu na internet estaria relacionada ao enxofre para conseguir repor o enxofre seria preciso apenas comer um dente de alho por dia ao contrário da maioria dos casos em que a história brota de anônimos a receita surgiu em um vídeo com a participação involuntária de passagem do presidente Jair Bolsonaro um vídeo de uma mulher falando para o presidente que havia encontrado a cura contra o covid-19 já viajou na internet e chegou a ser citada pela mídia na filmagem a mulher diz ter falado com Deus e apontou que a cura e a prevenção da doença está em comer um dente de alho todos os dias o motivo seria a reposição de enxofre no vídeo o presidente meio constrangido fala para marcar em uma hora no Ministério da Saúde para ela enxofre do alho previne e cura o coronavírus que é a covid-19 que na verdade é da família do coronavírus na verdade não pois vamos pois vamos a resposta a grande maioria das pessoas não levou muito a sério a descoberta da mulher mas se você não foi uma dessas pessoas e acha que a cura da covid-19 está em comer um dente de alho todos os dias saiba que a informação que aponta que o enxofre do alho cura o coronavírus não procede calma calma que a gente explica tudinho tintim por tintim para vocês na verdade quem explica é o site boaz.org que eu me baseio através do boaz.org para as notícias do notizap apesar de o presidente ter falado em reunião no Ministério da Saúde é muito provável assim esperamos que se a reunião existir os técnicos do Ministério da Saúde vão dizer que não há medicamento ou produto que comprovadamente cure ou previna o coronavírus o Ministério já falou isso a OMS fala isso e até nós já fizemos um alerta sobre o assunto é importante citar que não é a primeira vez que estamos aqui para derrubar a tese de que o alho cure o coronavírus já desmentimos a informação falsa que apontava que alho açafrão e limão preveniriam a Covid-19 e que o médico chinês falou em alho com água quente para curar a doença vale dizer que depois da declaração da mulher e do presidente veículos de mídia desmentiram a informação o site Metrópolis apontou que o enxofre pode ser inclusive tóxico a exame e o fato ou fake da Globo.com ou do Grupo Globo na verdade reforçaram que não há comprovação de que o elemento seja eficaz contra a doença resumindo a história que na verdade fato ou fake é do G1 do Grupo Globo resumindo a história que aponta que alho e o enxofre contínuo nele curam e previnem a Covid-19 é falsa infelizmente a solução para a doença não é tão simples assim por enquanto a orientação continua sendo evitar o contato social usar máscaras e e higienizar as mãos E a última do jornal André Amorim o jornal cheio de notícias até o fim repórter da Globo que ganhou declaração de amor ao vivo recebeu o cuquê de coxinha casal caiu assim definitivamente nas graças das redes sociais e se tornou meta de relacionamento de muita gente o repórter da TV Globo do Rio de Janeiro Eric Rianelli mostrou na noite de sexta-feira dia 12 no Twitter o presente que deu no dia dos namorados do marido Pedro Figueiredo um buquê de coxinha o casal caiu assim definitivamente nas graças das redes sociais e se tornou meta de relacionamento de muita gente mas o encanto dos internautas com esses dois começou na manhã de ontem quando o Eric desejou feliz dia dos namorados ao vivo pessoal tem que mandar um recado Pedro está vendo a gente porque eu já falei aqui com ele aqui Pedro Figueiredo nosso colega repórter meu amor meu marido eu te amo feliz dia dos namorados para a gente e para todos os casais apaixonados que estamos assistindo disse jornalista durante a edição ao vivo do Bom Dia Rio da Globo ele ainda continua a mensagem para os telespectadores e para o marido que todo mundo tem um dia dos namorados maravilhoso eu vou comentar o meu em casa rapidinho porque amanhã quer dizer no caso hoje sábado eu tenho plantão cedo agora Pedro vê se faz o jantar me dá essa força vou preparar uma surpresa ótima para ele beijo gente feliz dia dos namorados mais tarde o público pode acompanhar o dia romântico do casal pelo Twitter o também jornalista da emissora global Pedro Figueiredo contou o que o Eric não sabia é que eu já tinha encomendado o jantar para a gente Pedro também revelou o que é a surpresa que foi mencionada de manhã no jornal da Globo no Rio de Janeiro que é o Bom Dia Rio um buquê de coxinha e eu sou tão sortudo de ter alguém que me conhece tão bem a ponto de saber o quanto eu ia amar esse buquê bom muito obrigado pela companhia e pela audiência o jornal André Mourinho edição de hoje sábado dia 13 de junho de 2020 fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês um forte abraço e até a edição de domingo se os anjos do senhor permitiram tchau pessoal a gente se vê melhor dia da vida de vocês abençoados abençoadas a cobertura angelical com vocês assim é ava pai fui fui